Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é aqui na Marisa pela sessão de roupas, se inscreva no canal se ainda não for inscrita, deixa aquele like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo e vamos ao vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.